Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para comentar a PlayStation 5 Showcase, a Direct da Sony, onde eles finalmente revelaram o preço e a data de lançamento do PlayStation 5. Teve muita coisa rolando, então vamos fazer um resumão rapidão aí, porque eu quero mais comentar sobre o preço do videogame e também algumas especulações sobre o futuro dos jogos desse console. Eles começaram mostrando um trailer do Final Fantasy 16, é, já está no 16, caramba aqui. O trailer está lindíssimo, mostrando que o jogo vai ter uma pegada mais medieval, como há um tempo já não acontece na franquia. Gostei bastante do design dos personagens, principalmente das invocações, tão muito da hora mesmo, pelo menos o que a gente viu no trailer. Com certeza não vai ser para amanhã que o jogo vai ser lançado conhecendo a Square, como a gente conhece, né? Tudo quanto é Final Fantasy, eles atrasam horrores. Então, eu não estou esperando esse jogo para pelo menos os próximos 10 anos, mas fico feliz da gente já saber a cara que ele tem mesmo, que até sair a versão final vai estar tudo diferente. E também que ele vai ser uma realidade e eles não vão ficar agora em diante só fazendo novela com o Final Fantasy 7. Teve mais um trailer do Homem-Aranha, Miles Morales, que vai ser uma expansão stand-alone do Homem-Aranha do PlayStation 4, cerca de 10 horas de duração, mais ou menos, pelo que eles falaram. E também a confirmação que esse jogo, o novo Horizon Zero Dawn, que eles já tinham anunciado, e o Sackboy Adventures, um spin-off da série Little Big Planet, não só vão estar disponíveis para o PlayStation 5, mas também para o PlayStation 4. Pelo menos esses três jogos aí vão ser cross-gen. Outras coisas de third party que eles anunciaram foram a expansão para o Devil May Cry, que vai ter uma campanha para o Virgil, mais um trailer do Resident Evil 8, sanando de vez as dúvidas para quem ainda tinha aqui o jogo, vai ser sim em primeira pessoa. Por tudo que está mostrando, Resident Evil 8 vai ser em primeira pessoa, mas no trailer novo, deu para ver que ele vai ter uma pegada muito Resident Evil 4. Impossível não fazer as comparações. É praticamente um Resident Evil 4 com jogabilidade do Resident Evil 7. Pelo que a gente está vendo até agora, achei bem interessante. Teve o anúncio de um jogo novo, de Harry Potter, que vai ser mais ou menos nas pegadas que a Warner já tinha feito com os jogos de Senhor dos Anéis. Elas pegam o universo e desenvolvem uma história paralela dentro daquele universo sem ser exatamente o que tinha nos livros ou nos filmes. Mostraram mais um trailer de Demon's Souls Remake, que está de arrepiar. O jogo está lindíssimo também. É um dos meus jogos de PlayStation 3 favoritos e estou bastante empolgado com este remake. E eles terminaram o evento mostrando a logo do próximo God of War, que vai se chamar Ragnarok. Eles só mostraram a logo do God of War, escreveram Ragnarok, não falaram se Ragnarok vai ser o nome do jogo ou se vai ser God of War Ragnarok, mas falaram que ele vai ser lançado no ano que vem, em 2021. E essa sim é a surpresa do anúncio. Todo mundo sabia, quem jogou pelo menos o God of War 4, já sabia que ia ter uma continuação, porque tinha gancho para uma sequência. E a Sonya estava quietinha faz bastante tempo, eles só estavam terminando os jogos que já tinham anunciado, faziam uma cara, e faz um bom tempo que eles não têm anúncio de jogo novo, tirando lá a expansão do Homem-Aranha e o novo Horizon Zero Dawn, que também está bem dentro do outro Horizon que a gente teve. O jogo parrudão mesmo, faz uma cara que eles não anunciam, deviam estar trabalhando em alguma coisa. E está aí então, ficaram em segredo por um bom tempo e quando mostraram o God of War, já foi de cara para o lançamento. Um ano de janela de lançamento depois de um anúncio, nos dias de hoje, é pouca coisa. Então fiquei bem surpreso que eles anunciaram o God of War já com data para o ano que vem. Além dos jogos, no evento, eles mostraram o que vai ser a PS Plus Collection, que nada mais é do que a versão Sony do Game Pass. No evento ficou um pouco de dúvida, mas a IGN aqui já confirmou que o PS Plus Collection vai ser sim um serviço de assinatura parecido com o que a gente tem no Game Pass do Xbox. Ou seja, você vai pagar a assinatura, vai ter uma coleção de jogos que você vai ter disponível para jogar o quanto quiser sem comprá-los. Apesar que a lista aqui de jogos que eles colocaram são jogos, a maior parte deles são jogos bacanas, mas são jogos bem antigos, não tem uma variação assim tão grande de jogos quanto o Game Pass. E a gente nem sabe como que vai ficar esse serviço. Qual vai ser o preço? Você vai ter que pagar alguma coisa além da Plus e qual que vai ser a frequência de lançamento de jogos novos para este serviço. O que a gente tem por enquanto então é God of War, Bloodborne, Monster Hunter World, Final Fantasy XV, Fallout 4, Mortal Kombat X, Uncharted 4, Hash and Clank, Days Gone, Unto Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, Infamous Second Song, Batman Arkham Knight, Last Guardian, The Last of Us 1, Remastered 2, Persona 5 e Resident Evil 7. Esse serviço já vai estar disponível no Playstation 5 no lançamento e apenas para o Playstation 5 não vai estar disponível pelo Playstation 4 segundo IGN. Então temos 18 jogos aqui no lançamento, lembrando que é Game Pass, quando foi lançado já tinha 100 jogos na biblioteca, além de que todos os jogos exclusivos do Xbox, os jogos first party do Xbox, já saem no lançamento para o Game Pass também. Então apesar da lista da Sony aí ser jogos bem bacanas que elas estão colocando, ainda não tem uma variedade tão grande, mas deu pra ver que a Sony está fazendo alguma coisa pra enfrentar o Game Pass que está ganhando popularidade aí a cada dia, né? arrisco a dizer que hoje o Game Pass é o principal atrativo para se pegar um Xbox. O custo-benefício do serviço é sensacional e o da Sony está vindo com vários jogos lá do Playstation 4 disponível para jogar no Playstation 5, né? Vai ficar nisso daí? Vamos ter mais? Como é que é? Vamos aguardar aí as próximas notícias para ver como é que vai ficar a PS Plus Collection. E enfim, tivemos a confirmação dos valores do Playstation 5 que estava preocupando muita gente. Será que ia ficar na casa de 600? Conto como foi o Playstation 3 no lançamento. Será que eles vão conseguir bater os valores do Xbox também? Que estava com um valor bem interessante pelo que eles estavam oferecendo. E como é que ficou então? A versão com disco do Playstation 5 vai estar 499 dólares, enquanto a versão sem disco vai estar custando 399 dólares, 100 dólares a menos somente para o drive de disco, ou seja, essa geração provavelmente os discos vão para o saco de vez. Eu mesmo devo ter comprado uns 3, 4 discos só do Playstation 4, o resto foi tudo no digital mesmo. Se eu for pegar um Playstation 5, com certeza vai ser a versão digital. O valor da versão com disco do Playstation 5 é o mesmo do Xbox Series X, que é a versão mais parruda do Xbox. E a versão sem disco é 100 dólares a mais que o Xbox Series S, que é a versão mais barata do Xbox, que também vem sem disco, só que também é um pouco diferente da versão parruda do Xbox. Ele tem um SSD menor e também roda jogos a 1440p, enquanto a versão Series X roda os jogos em 4K. Até tem uma polêmica acerca do Series X, pessoal falando que ele vai ser uma âncora aí na geração que vai nivelar os jogos para baixo. Provavelmente eu vou fazer depois um vídeo comentando isso certinho, mas resumidamente eu não acredito que isso aconteça porque o videogame é a mesma coisa do outro, só a resolução dele que é mais baixo e em termos de processamento, você aumentar a resolução de um jogo realmente precisa de muito hardware para fazer isso e justifica a diferença de preço que tem a versão Series S e a versão Series X. Porém, a versão mais barata do Playstation 5, a única coisa que vai vir sem é o disco mesmo. Todo o resto do console vai ser igual à versão mais cara do Playstation. Só que o videogame da Sony sem disco vai rodar os jogos a 4K pelo menos pelo que a Sony prometeu. Vai ter o mesmo SSD e o mesmo tudo que o outro videogame. Só o disco a entrada para Blu-ray mesmo que vai ficar sem. Pelo que a gente tem até agora a disputa entre Playstation e Xbox vai continuar parecida com o que a gente teve na oitava geração Xbox saindo na frente com serviços porque Game Pass ainda está bem mais interessante e agora eles já estão lançando os serviços em nuvem deles e a Sony com os tais dos exclusivos de peso que renderam a fama para eles. Quem que vai sair na frente dessa geração? Vamos esperar até novembro então para saber quando esses consoles começam a ser lançados. Detalhe que assim como na geração passada os dois vão ser lançados praticamente no mesmo dia com poucos dias de diferença. O Xbox chega no dia 10 de novembro Playstation 5 no dia 12 de novembro nos Estados Unidos no Japão e mais alguns países e nos outros países só em 19 de novembro ainda não tem confirmação de preço nem data do lançamento do Playstation 5 no Brasil pelo menos oficialmente porque das outras maneiras assim que o pessoal conseguir pegar a mão nele já deve estar pipocando nas lojas aqui do país. E a Nintendo vocês podem estar se perguntando vai ficar só com o Switch mesmo? Hoje também foi anunciado a Nintendo falou que já está trabalhando em um novo hardware só que eles não falaram detalhes não falaram para quando que vai ser eu continuo com a minha estimativa que a Nintendo não lança um videogame novo pelo menos para os próximos três anos mas enfim assim que a gente tiver mais informações sobre o novo console da Nintendo eu faço um vídeo para comentar beleza? que hoje tivemos notícias pra caramba um monte de novidade várias novidades ótimas mas teve uma que não me agradou nem um pouco que foi a confirmação dos rumores de que os preços dos jogos de Playstation 5 iriam estar custando mais caro que os jogos que a gente teve até hoje já faz muito tempo que o preço dos jogos lançamentos jogos grandes triple A os mais parrudão que levam mais tempo de desenvolvimento e uma equipe maior também faz um bom tempo que esse tipo de jogo estava sendo vendido no lançamento por 60 dólares e a indústria tentou de várias maneiras aumentar o valor desses jogos ou então conseguir um pouco mais de valor em cima deles colocando versão deluxe edição de colecionador tudo mais e enfim a Sony anunciou tá no blog deles beleza? que os jogos de Playstation 5 os parrudão vão estar custando 70 dólares um aumento de 10 dólares no valor dos jogos que sabe lá por quanto que vão ser vendidos aqui no Brasil é na verdade depois que eu gravei o vídeo a Sony do Brasil anunciou os valores que a gente vai ter por aqui o Playstation 5 versão disco vai estar custando 4.999 enquanto a versão sem disco 4.499 que é tão mais barato a versão sem disco não deveria ser milão pela lógica pois é e os jogos do Playstation 5 os jogos de preço cheio que a gente chama os que vão custar 70 dólares lá fora aqui vai estar custando 350 reais uma belíssima de uma paulada e agora a galera aí do Playstation não vai mais poder zoar a galera da Nintendo pelo valor dos jogos deles aqui no Brasil então os títulos de lançamento do Playstation 5 que vão estar no dia 1 vão ser o Astros Playroom da Japão Studio que vai estar já instalado no Playstation 5 vai ser um jogo de brinde tipo Alex Kidd na memória do Master System não, nem isso o remake de Demon's Souls vai estar custando 70 dólares Destruction All Stars 70 dólares o Spider-Man Miles Morales a versão Standalone vai estar 50 dólares e a versão junto com o Spider-Man que já tinha saído para o Playstation 4 70 dólares e Sac Boy A Big Adventure vai estar custando 60 dólares então tá aí a notícia que a gente não queria apareceu os jogos a partir de agora vão estar custando mais caros enfim é isso que a gente tem para hoje agora a gente já sabe quais são os consoles da próxima geração suas especificações tem alguma ideia dos serviços iniciais assim como seus jogos de lançamento e também os preços o que vocês estão achando o que você acha que vai dar nessa geração qual console que te interessou mais deixa aquele comentário para nós clique no gostei compartilhe o vídeo com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui inscreva-se para acompanhar os lançamentos eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo falou no próximo vídeo no próximo vídeo Obrigado.